Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Fui indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar É duro, mas é verdade, né? Treino é fácil, não, gente É duíde pra quem sobe